E aí galera, eu sou o Greg e eu estou aqui hoje trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje vai ser a segunda parte do guia de agricultura e nessa segunda parte eu vou falar sobre árvores comuns e também sobre árvores frutíferas. Primeiramente você deve saber como faz para poder plantar. Você precisa de uma semente, um vaso de planta com terra e um regador. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua semente, vai usar ela no vaso e assim que você usar ela no vaso, você vai regar esse vaso com um regador. Eu tenho um regador mágico, que é um regador que nunca acaba a água, inclusive eu vou estar deixando aí na descrição o primeiro vídeo. Lá eu falei sobre itens que vão te ajudar para a agricultura. Aí depois que tiver usado a semente no vaso, é só aguar e depois de alguns minutinhos aí a semente vai virar um broto. Depois que ela tiver virado um broto, você já está pronto para plantar elas aí em todo quanto é lugar. E agora eu vou mostrar para vocês as localizações dos canteiros. Bom pessoal, esses daí são os seis canteiros que você tem para plantar árvores comuns. Tem o da cidade dos elfos, tem o do forte dos gnomos, tem o de Varroque, o de Lambridge, o de Faladori e o de Taverley. Eu não vou mostrar para vocês agora onde eles ficam, porque depois eu vou mostrar a minha trip. E nela eu passo por todos esses locais e vocês vão ver como chegar neles. Bom, esses daí são os palmares. Neles você vai plantar árvores frutíferas, como bananeira, laranjeira, abacaxi, mamoeiro, enfim. Nele existem sedes, existe um no forte dos gnomos Boricuras, um habitat de Herbologia, um ao norte de Anile, um em Caterbe, um em Caranja, um em Prifidinas, que é a cidade dos elfos e um em Letia. No final eu vou mostrar minha trip e vou passar por cada um deles. Bom galera, agora eu vou falar o tanto de XP que cada árvore dá e o que você precisa pagar para o agricultor para ele cuidar de tal árvore. Então, vamos lá. Começando pelo Carvalho. O Carvalho dá 467 XP e você precisa pagar para o agricultor 1 sexto de tomate. O Salgueiro dá 1K407 XP e você precisa pagar 1 sexto de maçãs para o agricultor cuidar. O Bordo dá 3K403 e você precisa de 1 sexto de laranja. O Teixo dá 7K70 XP e você precisa de 10 espinhos de cacto para o agricultor tomar conta dele. E a Árvore Mágica dá 13K768 e você precisa pagar 25 coco para cuidar delas. Agora vamos lá para as Árvores Frutíferas. Vamos lá. A Macieira dá 1K199 XP, quase 2. E para pagar você precisa de 9 espigas de milho verde. A Bananeira dá 1K750 XP e você precisa de 4 sextos de maçã para o agricultor tomar conta dela. A Laranjeira dá 2K470 XP e você precisa pagar 3 sextos de morango. O Curry dá 2K910 XP e você precisa pagar 5 sextos de banana. O Abacaxi é o seguinte, ele dá 4K606 XP e você precisa pagar 10 melancias para cuidarem dele. O Mamoeiro dá 6K146 XP e você precisa pagar 10 abacaxis. O Coqueiro dá 10K150 XP e você precisa de 15 mamões. Agora está tudo certinho. Essa daqui é a bag com todas as árvores que vocês podem plantar. E cara, eu acho que você nunca deve ter reparado isso, mas vocês estão vendo como que a agricultura tem uma relação em uma com a outra. Tipo, como aqui por exemplo, maçã. Você usa maçã para pagar o salgueiro e maçã é a primeira árvore frutífera que você paga. Outra coisa também é que, maçã. Você utiliza maçã para pagar bananeira e também para pagar salgueiro. Então, tipo, plantando uma árvore você já tem recursos para pagar mais duas, tá ligado? Então, tipo, banana. Você planta banana, é, banana aqui ó, cadê? Banana é a segunda árvore que você planta. E plantando ela, você já tem recursos para pagar o curry que lá na frente. O abacaxi, por exemplo, também é a mesma coisa. Você planta abacaxi e depois o recurso que você pega da árvore você utiliza lá na frente. Então, essas árvores tem meio que uma relação. Tem algumas que, tipo, para pagar o teixo você paga 10 espinhos de cacto. Não é relacionado a nada. Mas essas outras árvores, sim, você pode pagar algumas delas tendo plantado outras. Então, isso é muito, isso é legal. É, eu achei que vocês não saberiam que valia a pena falar sobre isso. Bom, pessoal. Agora que vocês sabem as localizações de todos os canteiros, eu vou fazer a minha trip, o que eu faço quando eu vou para a agricultura. E vocês vão observar aí quais os métodos, por onde eu passo para chegar nos canteiros mais rapidamente. Eu vou acelerar a imagem e vocês só vão ver eu passando por todos os canteiros. Se vocês não quiserem fazer igual eu, passar pelo canteiro X e depois para o Y, façam do jeito que vocês quiserem. Mas eu vou mostrar a minha trip para vocês agora. Se inscreva no canal. 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 E ainda assim fazer as tripes diários. plantando árvores. árvores, 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 árvores frutíferas, ervas. e me corrigam nos comentários. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, 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 tchau. Fui, até amanhã, até nunca mais Tchau